O relato de hoje retrocede na história para rever os atos finais de Jacó antes de sua morte. José trouxe seus filhos Efraim e Manassés para receberem a bênção de seu avô. Para a surpresa de José, Jacó não apenas deu ao filho mais novo, Efraim, uma honra maior. Ele informou a José que seus filhos seriam contados como meias tribos em Israel, de modo que a herança de José seria dobrada. Eu gostaria de destacar quatro temas importantes na leitura de hoje. O primeiro tema, os nossos filhos são presentes de Deus. Ao ser interrogado por Jacó acerca de seus filhos, José respondeu ao seu pai, São meus filhos que Deus me deu aqui. Os filhos são presentes de Deus, são herança do Senhor e pertencem mais a Deus do que a nós e por isso merecem o melhor cuidado por parte dos pais. O segundo tema é a afeição familiar. Jacó ordena José a fazer chegar a ele e os seus filhos com o propósito de abençoá-los. Mesmo não enxergando direito, Jacó recebe-se os netos, beija-os e abraça-os, demonstrando todo o seu caloroso afeto. Abraços e palavras carinhosas são poderosos remédios em família. Terceiro, a gratidão familiar. O Jacó que nem sequer alimentava a esperança de ver José, pois já o considerava morto, agora tem o privilégio de abraçar e beijar os filhos deste, seus netos, provando que Deus lhe dava privilégios muito além de suas expectativas. Na verdade, Deus é tão bom que nos dá muito mais do que nós merecemos. Finalmente, o quarto tema é a reverência familiar. José tira seus filhos dentre os joelhos de seu pai e inclina-se diante de sua face. Ele, o governador do Egito, está agora prostrado diante do velho patriarca, seu pai. Pai, devemos respeitar e honrar os nossos pais. Isso é sinal de que compreendemos a importância deles em nossa vida. Você lembra de alguém que o abençoou? Agradeça a Deus por essa pessoa e demonstre gratidão a ela diretamente. Quanto aos seus pais, tenha profundo respeito por eles. Mais do que respeito, honre-se os pais, na presença deles e longe deles. Ótimo dia para todos nós!